E gente, uma tragédia aconteceu agora à tarde. Um adolescente de apenas 17 anos morreu depois de pular em um açude em Fernão Velho. A gente já vai direto com a Beatriz agora, que está, inclusive, em frente ao local onde aconteceu essa tragédia. Vamos trazer mais informações com a Bia. A informação é de que o menino não tinha muito... não sabia muito nadar. É isso mesmo, Bia? Mais uma vez, muito boa noite para você, Edson. Para quem está em casa acompanhando o Cidade Alerta Lagoas, falamos ao vivo aqui do bairro de Fernão Velho, em Maceió. Respondendo a sua pergunta, um tio do Teverson Felipe da Silva, esse é o nome da vítima, informou à nossa equipe de reportagem que ele não sabia nadar e que seria para a família a primeira vez que ele acessava essa região, uma área de açude que fica dentro de uma fábrica antiga que funcionava aqui no bairro. À tarde, ele esteve nessa região junto com colegas e até com um primo menor de idade também, uma criança de 12, um adolescente de 12 anos. Estava entre os garotos que acessaram esse açude para tomar banho, para mergulhar. Só que em um desses mergulhos, o Teverson Felipe, ele não voltou. Então, os bombeiros foram chamados para começar as buscas pelo corpo e o corpo foi encontrado agora à tarde. Estamos acompanhando, inclusive, o momento da saída do IML aqui dessa antiga fábrica de tecidos em Fernão Velho. Uma área que é fechada, é toda cercada por portões, por cercas de arame, mas frequentemente o espaço é invadido por moradores da Redondeza que querem tomar banho nesse açude, embora seja proibido. Infelizmente, hoje, os jovens queriam se divertir, acessaram aqui essa área mais uma vez. A informação é de que ontem, inclusive, alguns estiveram presentes e foram retirados pela segurança, mas hoje retornaram nesse grupo, que não se sabe ao certo quantos rapazes participavam. O fato é que o Teverson, ele foi nadar, infelizmente, não conseguiu sair do açude depois desse mergulho. E o tio dele, o Carlos Lopes, é que informou para a gente que ele não saberia nadar. Inclusive, eu conversei com o tio, vamos ouvir agora a entrevista. Não sei dizer com quem é que ele estava, né, no momento. Quando eu cheguei, os amigos já tinham só o meu sobrinho menor, né, o outro primo dele, que quando eu cheguei, a gente botou ele para casa. Ele estava aí ainda, o primo. E o que esse primo contou do ocorrido? Eu estava nervoso demais, minha perreada, a gente botou ele para casa. Como é que está a mãe dele aí? Está complicada a situação, né? Está difícil, né? A gente também conversou com o corpo de bombeiros que fez o resgate desse corpo do fundo do açude. Vamos ouvir. Fomos acionados hoje à tarde, por volta das três e meia, três e quarenta, para fazer uma busca em um açude na antiga fábrica Carver, Inferno Velho. Chegando lá, se tratava de um adolescente, por volta dos seus 17 anos, que tinha se afogado nesse açude. Ótima visibilidade, infelizmente, o fundo de argila, o que proporcionou, o que segura, né, a pessoa embaixo. É muito perigoso esse tipo de fundo. Mas fizemos um mergulho direto na piné, logando isso. Certo? Fica aí a dica. O pessoal que for para açudes e rios tomar cuidado com o banho e ficar atento, principalmente na segurança. Esse foi o sargento Darlan Ferreira, do Corpo de Bombeiros, falando sobre o resgate. Aqui na porta dessa propriedade, a gente também conversou com o morador de Fernão Velho, que falou sobre as frequentes invasões de jovens e também de adultos a essa propriedade, onde fica o açude tão perigoso para banho. Vamos ouvir o que disse o morador. Todos nós, que é morador de Fernão Velho, conhecemos muito bem os açudes que tem aqui, que a fábrica está fechada, certo? E é uma área restrita. E o seguinte, ninguém entra aqui sem autorização. Infelizmente, esses jovens de hoje, que a gente sabe muito bem, que às vezes sai de casa, não avisa o pai nem a mãe para onde vai. E a gente fica muito triste e lamentável numa notícia dessa, de uma criança que, inclusive, Fernão Velho hoje está de luto, porque nós somos uma família, certo? Conheço os pais dele, a mãe, os avós, certo? Inclusive, estava presente um primo dele, certo? Também, que poderia também ser mais um, né? Olha, a gente estava aqui até agora aguardando justamente a saída do corpo que vimos ao vivo e também dos familiares, da mãe do Teverson Felipe, que estava lá dentro esse tempo todo. Foi um momento muito angustiante para os pais. A mãe e o pai estiveram aqui durante a tarde, né? Depois que o corpo foi encontrado. E foi um momento realmente muito triste. A gente aproveita para se solidarizar com a família desse adolescente, apenas 16 anos, né, Edson? Com a vida toda pela frente e aí, num momento de diversão, né, para ele, de aventura, como para muitos jovens, as consequências não foram esperadas durante a tarde dessa terça-feira, que terminou com uma tragédia aqui em Fernão Velho. O IML saiu daqui e agora a família também está deixando o local. E é isso, relato muito triste, infelizmente, agora num dia de chuva, né, em que a água também já devia estar turva. A gente está percebendo aí os familiares, né, o pai dele de camisa azul e outras pessoas. A gente vai respeitar o momento, inclusive, não vou abordar a família, porque imagino como esteja sendo difícil esse dia para essa família do Teverson Felipe da Silva de apenas 16 anos. Eu volto com você, Edson. Pois é, muita dor, realmente, nos nossos sentimentos aos familiares. É uma tragédia, de fato. A gente sabe como é, né, o adolescente é impossível, né, de repente, o amigo, ó, vamos lá, é rápido, não é fundo, tal. Acaba sendo levado, né, para uma área que é fechada, a gente sabe. A fábrica Carmen é uma fábrica muito antiga, né, esse circulado aí é exatamente o Teverson, 17 anos apenas, perdeu sua vida nessa tarde, nesse açude. E, aparentemente, né, um lugar bonito, etc, tal, mas tem o risco, né, e como bem falou o bombeiro, o fundo, né, o fundo é como se fosse uma argila. E você sabe como é a argila, né, argila, se você colocar o pé, você tem dificuldade para tirar o pé, né. Imagina você numa profundidade, no desespero, na angústia para tentar voltar para a parte de fora da água, né. Nessa angústia, você engole água e, infelizmente, você acaba morrendo, foi o que aconteceu. Inclusive, quem estava com ele, os relatos de quem, enfim, presenciou a situação, é que ele não sabia lá, como falou o tio, e no desespero, né, acabou, com certeza, engolindo rapidamente a água e, infelizmente, não conseguiu sobreviver. A gente viu um momento, inclusive, de muito trabalho do Corpo de Bombeiros, você vê que desaparece aqui, ó, olha como foi o trabalho. Eles tiveram que fazer aquele trabalho de mergulho sem respirar, né, com a apneia do Corpo de Bombeiros. No treinamento, eles desceram até o fundo e conseguiram puxar o corpo do Teverson, inclusive com a ajuda de uma corda, para a borda, né, para a parte de fora aí desse açude. Mas, realmente, uma tragédia muito grande e a gente reforça, né, os cuidados. Por mais que, ah, seja divertido, é brincadeira de adolescente, a gente sabe que isso acontece de fato, mas muito cuidado com açude, né. A gente já contou alguns casos aqui, não só em Maceió, também no interior. Uma fração de segundos, né, uma brincadeira pode acabar em tragédia e foi o que aconteceu, de fato, né. Nossos sentimentos aos familiares do Teverson, aos amigos também e a todos lá de Fernão Velho.